Tudo bom, minhas lindezas? Olha que eu cheguei! O assunto é babado, hein? Vamos falar sobre ela, mas antes, tira as crianças da sala porque a gente vai bater um papo mais de adulto. Olha só, filó da serra da terra, o que é isso, meu amor? Mas antes, deixa aquele joinha, se inscreva nesse canal porque aqui você tem duas opções, ou você é feliz ou você é feliz. Corre, o canal ainda é um bebê e foi feito pra você. Olha só, filó da serra da terra, o que é isso, sete coisas sobre a Pepeca, sobre a Nadine, que a mulherada não sabia antigamente e hoje a gente sabe. Gente, tem mulher que casava, fala a verdade, quem já conheceu alguma história assim, deixa aqui nos comentários, casava sem nem saber o que era um homem, né? Naquelas, né? Não sabia lá naquelas coisas, não sabia. Hora que chegava na hora H, falava, Jesus, o que é isso? Um cabo de vaçona, uma espada, o que é isso? Eu tenho que lutar, o que eu tenho que fazer? Não, vou ficar quietinha que é melhor. Aí eu me livro de alguma coisa. Era assim ou não era? Deixa de fim. Olha só, a primeira coisa que é importante, né? Que a gente não, muita gente não sabia. Já na minha época, né, gente? Eu sou de 77, isso aí a gente já sabia, né? Olha só, como é importante o exame de prevenção Papanicolau de seis e seis meses para evitar doenças. Hoje, as mulheres fazem exames periódicamente, seis e seis meses elas estão lá para, olha, cuidar da leleca, repeleca. Isso, a gente antigamente, muito difícil, a mulher ia lá no médico, às vezes, só quando ia ter filho, as parteiras vinha em casa, fazia os partos normal, era aquela gritaria, aquele balacubá que os bichinhos nasciam. E não tinha acesso ao médico, não, podia ter a grana que tivesse. É, olha só, a segunda coisa, a ginástica na pepeca, que hoje é o pompoarismo, muito falado aqui no YouTube por grandes sexólogas muito experientes e, olha, podendo descobrir grandes prazeres. Antigamente, gente, fala a verdade, alguém tinha liberdade, mesmo uma amiga, né, ali um papo só de amigas, um chá à tarde, de falar sobre a vagina, sobre a leleca, repeleca? Nunca, gente, isso aí, ó, isso aí era o maior segredo, o povo era sistemático. Hoje, não. Hoje ensina como você cuidar dela, como ter mais prazer, saber, né, ajudar ela ali, outras coisas, né? Sabe tudo, gente, hoje é assim. A terceira coisa, que as pessoas não sabiam sobre a sua vagina, que hoje elas sabem, como era a primeira noite, tudo que a sua leleca e repeleca ia passar. Os pais não sentavam e conversavam, olha, vem aqui, deixa eu te contar como que é o balacubá, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né, é importante isso, é importante. Não! A mulher tinha a primeira noite, Jesus! Aí, dois dias mais, tua preia, já engravidei. Aí, não tinha um acompanhamento, meu bem, era um fio atrás do outro, um fio atrás do outro. Quando a mãe achava que minha meia dúzia já tava, era numa dúzia, era doze! Ela babada! E olha só, meu bem, olha que o povo de Zom era mais forte, o Zom era porreta, porque os homens trabalhavam, gente, os homens trabalhavam na lavoura, na lida, e os bichinhos chegavam e, ó, era marreteiro! É, ó, tchaca-tchaca na budiaca! Não afinava, não! Gente, hoje o Zom tá, hum, não sei, tô falando nada, mas é estresse, né, muita coisa, poluição, vícios, né, um monte de coisa! É! Orgasmo, e a reclama pra mim, viu? Às vezes reclama, viu? Que tem uns amigos aí que, às vezes, falta, né, e tal. E aí, gente, vamos, né, prosseguir aqui, tal, tal. A quarta coisa, a quarta coisa, gente, importante, que ela é capaz de ter um orgasmo. Você sabia que você pega mulheres mais, né, velhas, assim, de antigamente, que você sempre conversa hoje, ela fala que não sabe nem o que é o orgasmo. É, gente, não sabe, não desconhece, nunca viu, nunca praticou. Hoje não, hoje a mulher é orientada, se cuidar, a se descobrir, a enfim, né, descobrir tudo. É muito diferente, o mundo evoluiu demais, não é verdade? Olha só, a quinta coisa importante, muito importante, que não era tão falado pra elas, não era orientada e que hoje é, é muito bom. Olha só, como se prevenir de doenças, aprendendo a usar as calcinhas certas, usar absorventes em tempo certo, roupa certa, porque, às vezes, a calça jeans, aquelas roupas mais quentes, que que provocam candidias e coceira, mau cheiro, a se alimentar corretamente para não, né, pra evitar a candidias. Por exemplo, você come arroz pra quê, meu bem? Só pra te dar corrimento? Porque a roça engorda e faz outras coisas. Então, a gente aprende hoje tudo isso, entre inúmeras coisas. A sexta coisa, que a mulher não era orientada e que hoje ela é muito bem orientada e ela pode escolher, certo? Sobre o parto normal. Eu sou a favor do parto normal, mas quando você tem todo um preparatório, o seu corpo está bacana pra você ter, o bebê também está bacana, mas olha, antigamente a mulherada sofria, o pôr trepar na barriga, fazia força, porque tinha em casa, né, gente, parto normal. Amiga, arregaçava as mulheres antigamente. Minha mãe teve dois partos normal, teve trauma. Ela falava, minha filha, pelo amor de Deus, não compete por ter um parto normal, mas é porque ela foi traumatizada. Hoje não, hoje você tem um médico que te acompanha, que te prepara, vê se o bebê está legal, enfim. Mas antigamente era no susto mesmo. Tanto é que depois ficava igual que a água, era uma outra outra. E tinha. 10, 12, 13, tem mulher que já teve 14, 16. Quem já ouviu falar? Deixe aqui nos comentários. Filó da Zé da Terra. E a sétima coisa e última, se você não gosta de lábios, sabe os lábios? Sabe lábios lábios lábios? Dá a Lilica, a Lilica. Hoje tem cirurgia. É. E hoje, gente, é muito divulgado isso, porque tem mulher, gente, tem mulher que realmente tem um negócio meio esquisito. Mas hoje tem cirurgia. Você vai lá e, ó, dá um jeitinho, diminui os lábios e ela fica bonitinha. Fica coisinha de alidia, 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 alidia. É. Hoje tem jeito. E também sobre perina, né? Eu acho que a reconstrução lá, tá? A pessoa que tem um parto normal que precisa reconstruir. É perina ou perine? É perina. Eu acho que é perina, tá? Sorte que eu tenho um doutor aqui em casa que me ajuda muito. Tá? Mas é perina. As mulheres hoje são muito orientadas e refaz, né? Faz essa cirurgia. E sobre os lábios também. Olha, vou te contar. Eu te contei tudo isso. A gente se divertiu muito. Tu não meteu um joinha? Não compartilhou? Amor, você vai continuar perdendo. Não se inscreveu? Não acredito. Você vai perder. Aqui a gente é muito feliz. Olha, eu estarei aqui amanhã bem cedinho. E olha, força, Brasil. Estamos juntos com você. Bye.